Capítulo 5 A Igreja em Tiatira Realizar a leitura bíblica de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29 Neste capítulo, examinaremos Tiatira. Aqui devo enfatizar especialmente que foi após a igreja na era apostólica passar que Éfeso apareceu, Esmirna e após Esmirna Pérgamo e após Pérgamo Tiatira. A igreja no tempo dos apóstolos passou, a época de Éfeso passou, a época de sofrimento passou, O período de Pérgamo também passou e É o que vem a seguir é Tiatira. Mas a igreja representada por Tiatira continuará até o Senhor Jesus voltar. Não só Tiatira, mas também Sardes, Filadélfia e Laodiceia continuarão até o Senhor Jesus retornar. Nas primeiras três igrejas não há menção da volta do Senhor, Mas nas quatro últimas a volta do Senhor é mencionada em cada caso. Laodiceia, contudo, não menciona a segunda vinda do Senhor literalmente, Por causa de alguma coisa particular referente a ela, conforme explicaremos mais adiante. Na Bíblia, vemos que o número sete é um número que significa completação. Sete é composto de três mais quatro. Três é o número de Deus. O próprio Deus é três em um. Quatro é a criatura de Deus. É o número do mundo, tal qual as quatro direções, os quatro ventos, as quatro estações, etc. Todos contêm o número quatro. Sete significa o criador mais a criatura. Quando Deus é adicionado ao homem, isto é completação. Mas esta complementação é deste mundo. Deus nunca coloca sete na eternidade. O número de completação na eternidade é doze. Sete é formado por três mais quatro. Doze é formado por três vezes quatro. Quando Deus e o homem são colocados juntos, há completação neste mundo. Quando o criador e criatura são incorporados, então há completação eterna. O número sete é sempre três mais quatro. As sete igrejas estão divididas em As três primeiras igrejas e as quatro últimas. As três primeiras não mencionam a volta do Senhor, enquanto as outras quatro mencionam. Desse modo, três igrejas são de um grupo, enquanto as outras quatro são de outro. A igreja em Tiatira é a primeira entre as quatro igrejas até o Senhor Jesus voltar. Tiatira significa o sacrifício de perfume. Isto é, é repleta de muitos sacrifícios. As palavras faladas pelo Senhor tornam-se cada vez mais fortes. O Senhor diz que Ele é o que tem olhos como chama de fogo. Nada pode ocultar-se dos seus olhos. Ele é a luz. Ele próprio é iluminação. Ao mesmo tempo, Ele diz que tem pés semelhantes ao de bronze polido. Na Bíblia, bronze significa julgamento. O que os olhos veem, os pés julgam. Os estudiosos da Bíblia concordam que a igreja em Tiatira refere-se à igreja católica romana. Isso não se refere à confusão que resultou do casamento da igreja com o mundo. Pérgamo Agora, isso passou. A situação agora tornou-se mais pesada, cheia de heresias e sacrifícios. E realmente notável como a igreja católica romana dá muita atenção principalmente a comportamento e a sacrifício. A missa é um sacrifício. A igreja católica romana, de acordo com a nossa observação, não tem nada de bom. Mas Deus diz Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O Senhor reconhece que há realidade na igreja católica romana. Madame Guyon, Tauler e Fenelon estavam na igreja católica romana. E podemos mencionar ainda mais dos melhores nomes. Na verdade, há muitos na igreja católica romana que conheciam o Senhor. Nunca pense que não há nenhum salvo na igreja católica romana. Também ali o Senhor ainda tem seu próprio povo. Disso devemos ter bastante clareza diante do Senhor. O que estamos ressaltando agora é quão desolada a igreja se tornou em sua aparência exterior. Primeiro vimos o comportamento dos nicolaitas. Mais tarde vimos que ele evoluiu, tornando-se ensinamento. Mas, e a igreja agora? O Senhor diz aqui, Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quem é Jezabel? Jezabel era a esposa que o rei Acabe trouxe da terra dos Sidonios. Os gentios? Jezabel seduziu o povo de Israel a adorar Baal. Isto você encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículos de 30 a 32. Baal é o Deus dos gentios. Não o Deus do povo de Israel. Ela disse ao povo para adorar a imagem de Baal. O problema agora não são apenas os ídolos, e sim que Deus foi substituído. Baal foi introduzido e adorado como seu próprio Deus. Na história da nação judaica, Israel, até 1 Reis 16, ninguém havia levado o povo de Israel a pecar de tal maneira como Acabe. Acabe foi o primeiro a conduzir o povo a adorar um Deus gentil, em larga escala. Nem mesmo Jeroboão igualou-se a ele nos pecados que cometeu. Queremos aqui atentar para quem é Jezabel. Jezabel é uma mulher. A mulher em Apocalipse 17 refere-se à Igreja Católica Romana. Em Mateus 13, a mulher que tomou fermento e escondeu em três medidas de farinha também é a Igreja Católica Romana. Naturalmente, portanto, a mulher aqui também representa a Igreja Católica Romana. Deus nunca reconhece como legítimo o casamento entre seu povo e os gentios. Deus diz que isto é prostituição. Como consta, Jezabel não era a rainha. A união de Acabe e Jezabel era prostituição. O que Deus vê aqui é uma mulher que está misturando as coisas às palavras de Deus e ao povo de Deus. O que essa mulher introduziu foi o Deus dos gentios e o resultado da prostituição e idolatria. O Novo Testamento menciona a conferência em Jerusalém, cujo resultado foi a exortação aos irmãos gentios para se absterem de comida sacrificada a ídolos e da fornicação. Isso você encontra em Atos 15, versículo 29. A prostituição daquela mulher introduziu ídolos no reino de Israel. Por meio de Jezabel, Acabe foi unido com o mundo. Não importa onde você esteja, é visível que a Igreja Católica Romana uniu-se aos poderes políticos. Ela envia embaixadores e ministros a várias nações e, em importantes crises mundiais, ela se levanta para falar. A união da Igreja com o mundo é a Igreja Católica Romana. Eles proclamam que seu primeiro papa foi Pedro, mas acho que Pedro diria, Eu sou um discípulo do pobre Jesus de Nazaré. A glória e a honra do mundo não tem nada a ver comigo. Contudo, a Igreja Católica Romana mantém sua posição no mundo e exige respeito das pessoas. O fenômeno da Igreja Católica Romana nestes mais de mil anos, de acordo com a Espístola de Tiago, é o maior adultério. Aqui vemos que a Igreja perdeu a sua virgindade. Hoje, há um grupo de pessoas que acham que, desde que tem, tão vasto número de membros podem negociar com outros. De acordo com os homens, é uma espécie de progresso a Igreja ser capaz de negociar. Mas, de acordo com Deus, é um pecado a Igreja ganhar o que o mundo ganha. Qual é o resultado? Idolatria. Os fatos estão colocados diante de nós. Não há uma Igreja que seja igual à Igreja Católica Romana com tantos ídolos. Podemos dizer que a melhor classe de ídolos é feita pela Igreja Católica Romana. Estive na cidade de Roma por um mês. Durante esse tempo, eu continuamente sentia algo. Se a Igreja é deles, então não é nossa. Se é nossa, então certamente não é deles. Não há meio termo para ambos se unirem. O mais extraordinário é que eles cumpriram tudo o que foi profetizado na Bíblia. Há uma imagem do Pai e uma imagem do Filho. Há imagem dos apóstolos e imagem dos santos antigos. Eles adoraram Maria, adoraram Pedro. Vemos como Jezabel ensina os servos do Senhor a cometer prostituição e a comer a comida ofertada a ídolos. Jezabel é mencionada porque a Igreja trouxe para dentro de si deuses gentios. Eles tomaram os deuses gentios e penduraram neles os símbolos do cristianismo. O mais evidente é a imagem de Maria. Alguns pensam que pelo menos Maria é do próprio cristianismo. Mas o fato é este. A Grécia tem uma deusa. A China tem uma deusa. A Índia tem uma deusa. O Egito tem uma deusa. Exceto o cristianismo. Já que deve haver uma deusa, eles produziram Maria. Na verdade, não há deusa na fé cristã. A origem do conceito de uma deusa são os gentios. Assim, isto é idolatria, além de prostituição. Isto é Jezabel trazendo as coisas dos gentios para o reino de Israel. Ela se autodenomina profetiza, porque quer pregar e ensinar. A posição da Igreja diante de Deus é a de uma mulher. Sempre que a Igreja tem autoridade para pregar, ela é Jezabel. A Igreja não tem nada a dizer. Em outras palavras, a Igreja não tem palavras. O Filho de Deus é a palavra. Por isso, só Ele tem a palavra. Cristo é a cabeça da Igreja. Portanto, somente Ele pode falar. Sempre que a Igreja fala, isto é a pregação da mulher. A Igreja Católica Romana é a mulher pregando. Na Igreja Católica Romana, há o que a Igreja diz, não o que a Bíblia diz nem o que o Senhor diz. É extraordinário que Deus aqui diz que Jezabel é a profetiza e que a mulher fala, meus servos, refere-se a servos individuais. Mas, Jezabel tem autoridade para dirigir cada crente. O povo na Igreja Católica Romana não lê a Bíblia, porque tem medo de interpretar mal o que Deus pretende. Somente os padres podem entender e somente os padres podem falar. A Igreja Católica Romana é essencialmente a pregação da mulher que decide o que os filhos de Deus devem fazer. Muitas doutrinas têm sido alteradas porque ela diz que isto é o que a Igreja diz e as pessoas devem ouvir a Igreja. Ela não ressalta que o povo deve ouvir o Senhor, mas que o povo deve ouvir a Igreja e o Papa. Na história da Igreja, houve as perseguições do Império Romano e houve também perseguições da Igreja Católica Romana. Quando a Igreja Católica Romana na Espanha perseguiu os filhos de Deus, ela matou um sem número deles. A punição que aplicaram durante a Inquisição foi cruel ao extremo. Após levarem as pessoas ao ponto de morrer, entregavam-na ofegantes na mão do governo, dando a entender que ninguém fora morto pela mão deles. Eles sempre farão aceitar a doutrina deles. A nação judaica, Israel, tinha apenas uma mulher que matava os profetas. Era Jezabel. Nos séculos anteriores, quantas testemunhas morreram nas mãos da Igreja Católica Romana, não sabemos. Eles afirmam que tudo o que decidem está sempre certo. Os pensamentos das pessoas estão inteiramente em suas mãos. O Senhor diz que o fracasso de Tiatira deve-se ao fato que ela permite o ensinamento de Jezabel em seu meio. Dei-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eles ainda estão unidos com o mundo e cheios do comportamento do mundo. Eis que há prosto de cama. Não num caixão, mas numa cama. Um caixão significa que acabou. Uma cama significa que não acabou. Isto quer dizer que ela não mudará durante toda a sua vida. A paciente não pode ser curada. E não pode mudar. Permanecendo em sua presente situação, ela é incurável. Esta é a condição da Igreja Católica Romana. Em 1926, Mussolini e o Papa assinaram um acordo separando o Vaticano da Itália, para que ele pudesse tornar-se um Estado independente, possuindo seu próprio tribunal e polícia. Os crentes na Igreja Católica Romana aumentam anualmente. Na China, não há jornal publicado por uma igreja protestante. Contudo, a Igreja Católica Romana possui um jornal. Seu número excede três a quatro vezes o dos protestantes. Em Apocalipse 17, vemos a que ponto esta igreja irá desenvolver-se. Agora, sem dúvida, ela está tornando-se cada vez mais forte. Mas o Senhor diz ao seu povo, Sai dela! Provavelmente, estas palavras referem-se à destruição da Igreja Católica Romana por Deus, por intermédio do anticristo e seus seguidores. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Os demais de Tiatira, embora Jezabel esteja aqui, ainda há descanso. Ao ouvir que Jezabel havia decidido matá-lo, Elias ficou muito desencorajado. O que ele fez? Ocultou-se. Então Deus lhe disse, Que fazes aqui? Enquanto ele estava murmurando, o Senhor disse, Também conservei em Israel sete mil. Isto você encontra em 1ª Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 18. Estes são os demais de Tiatira. Quando Jezabel vivia nesta terra, havia Elias. Portanto, na Igreja Católica Romana também deve haver muitos que pertencem ao Senhor. Não apenas na Espanha, mas também na França e na Grã-Bretanha. Houve muitos que foram queimados. O sangue de muitos foi derramado na Igreja Católica Romana. Isto é um fato. Hoje, a Igreja Católica Romana ainda está fazendo o melhor que pode para perseguir. Graças ao Senhor, ainda há aqueles que não têm doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. As palavras coisas profundas, em grego, é batea, que quer dizer mistério. A Igreja Católica Romana gosta demais de usar essa palavra. Eles têm muitos mistérios ou doutrinas profundas em seu meio. Essas doutrinas não são do Senhor, mas são as palavras de Jezabel. Sobre os que não seguem essa doutrina, o Senhor não colocará outra carga. Estes são os que já têm a sua palavra e devem conservá-la. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Essa é a primeira promessa. Qual é o significado disto? Todo aquele que cuida de ovelhas tem vara. Quando as ovelhas não se comportam bem, ele usa vara para bater-lhes gentilmente. O capítulo 13 de Mateus diz que um anjo virá e ajuntará para fora do seu reino todas as coisas que o ofendem. Isto é, usará força para expulsar todas as coisas que não são corretas. Mas isso não significa que no milênio as nações já não existirão. Sabemos que elas estarão lá. Por meio da vara de ferro, Deus quebrará estas coisas em pedaços. O que Deus produz são pedras. O que o homem produz são tijolos. Os tijolos são muito semelhantes às pedras. A torre de Babel foi construída com tijolos. Quanto aos que o imitam da torre de Babel até a segunda epístola de Timóteo, o Senhor diz que eles são vasos de barro, vasos de oleiro. O Senhor diz que o vencedor pastoreará as nações e quebrará os vasos de barro em pedaços. Regerar, no texto original, significa pastoreará. A palavra pastoreará significa que ele não é algo feito de uma vez, mas ao contrário, é feito batendo uma por uma. Quando há necessidade, isto é pastorear. Esse tipo de coisa provavelmente será feito continuamente até que o novo céu e a nova terra sejam introduzidos. O reino é a introdução ao novo céu e nova terra. No novo céu e nova terra, apenas a justiça habita. Esta é a razão pela qual a vara de ferro aqui deve ser usada para pastoreá-las e quebrar em pedaços todas as coisas procedentes dos homens. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Esta é a segunda promessa, a estrela da manhã. É assim chamada estrela d'alva. Na hora mais escura, exatamente na hora em que o dia está surgindo, ela aparece por um instante. E então o sol desponta. Muitas pessoas veem o sol, mas poucas veem a estrela da manhã. Um dia o Senhor será visto pelo mundo todo, como está citado no capítulo 4 de Malaquias. Nascerá o sol da justiça. Mas antes que todos vejam a luz, você poderá tê-la visto primeiro enquanto está escuro. Isto é o que significa receber a estrela da manhã. Logo antes do dia nascer. É realmente escuro, mas é neste exato momento que a estrela da manhã aparece. O Senhor promete ao vencedor que Ele receberá a estrela da manhã na hora mais escura. Isto significa que Ele verá o Senhor e será arrebatado. Nós vemos o sol sempre durante as horas do dia. Mas aquele que vê a estrela da manhã é alguém que prepara um momento especial para levantar-se e contemplar enquanto os outros estão dormindo. Esta é a promessa para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não está falando apenas à igreja católica romana, mas também a todas as igrejas. Nas primeiras três epístolas, o chamamento ao vencedor vem após quem tem ouvidos, ouça. Primeiro lemos quem tem ouvidos e então a promessa ao vencedor. Mas a partir de Tiatira, a ordem é invertida. Isso prova que as três primeiras igrejas são um grupo, enquanto as quatro últimas são outro. Há uma diferença entre os dois grupos. Antigamente, foi depois que a época de Éfeso passou, que a igreja de Esmirna veio. E depois que passou Esmirna, veio Pérgamo. E depois que Pérgamo passou, veio Tiatira. Mas agora, não é quando Tiatira se vai que Sardes vem. Tiatira continuará até que o Senhor volte. Não é quando Sardes passa que Filadélfia vem, nem quando Filadélfia se vai que Laodiceia aparece. Sardes, Filadélfia e Laodiceia também continuarão até que o Senhor Jesus volte. Todas as três primeiras vieram e foram-se, mas as quatro últimas surgem gradativamente e continuarão juntas até o Senhor voltar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL